Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, chega no like aí, deixa o seu comentário, se inscreve na TV O Viverde se não for inscrito. O Palmeiras está negociando aí com o Atlético, o Alan, é verdade né, muitos pensaram que poderia ser mais uma especulação, mas depois do jogo contra o Atlético, aliás, depois do jogo do Atlético Mineiro contra o Carabobo, esse nome é muito bom né, pela Libertadores ontem, o Alan conversou com a Rádio Itatiaia e disse que é verdade essa proposta do Palmeiras, e que se for bom para o clube e bom para ele, por que não né, então foi mais ou menos essa a resposta, ele disse que está feliz no galo, mas está aberto aí a propostas né, então isso indica que de fato o Palmeiras fez contato com o Atlético para ter o Alan né, e aí estão dizendo que o Palmeiras enviou 9 milhões, que o negócio deve girar em torno de 12 né, segundo as informações aqui do Gustavo Solero, vamos lá. O repórter Gustavo Solero né, que é um dos setoristas aí do Palmeiras, ele afirmou que o Palmeiras vai enviar uma nova proposta para o Atlético ainda nessa semana, que a primeira proposta do Palmeiras foi de 9 milhões de euros e foi recusada, e o que o galo quer é esses 12, porém, porém, pessoas ligadas aí na negociação acreditam que o acordo pode ser fechado em 10 milhões de euros, cara, será, será que é só subir aí esse 1 milhãozinho de euros e a gente consegue levar o Alan? Quer dizer, estou falando só né, entre muitas aspas 1 milhão de euros vale bastante dinheiro aqui, vale bastante reais né, mas enfim, será que só aumentar essa pedida em 1 milhão o Palmeiras consegue levar? O Atlético soltou uma nota né, dizendo que o Alan não sai para times brasileiros né, só para fora, mas isso aí também não dá para levar muita consideração né, a partir do momento que surge a hipótese de perder um jogador, o time muitas vezes trabalha nas suas redes aí para soltar uma falsa calmaria para os seus torcedores, a gente sabe que o Atlético precisa de dinheiro, mas a gente sabe que o Palmeiras também precisa de um volante né, o mercado sabe que o Palmeiras precisa de um volante, então os preços muitas vezes vão inflacionar né, isso acontece acho que muito pela demora do Palmeiras, pela indefinição de traçar uma rota e ir com tudo para cima né, traçar um jogador e de fato levar esse jogador ao invés de ficar criando novelas, 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 novelas. Bom, essa aí é a informação do Soler, eu vi mais em alguns outros lugares, muitos jornalistas aí dizendo basicamente a mesma coisa que ele, que esse negócio deve girar entre 10 e 12 milhões de euros, não sei se o Palmeiras vai, se é mais uma cortina de fumaça, se é mais uma negociação que não vai dar em nada, como tantas outras que a gente já debateu, espero que não, espero que não, porque eu gosto do Alan, acho que é um bom jogador, acho que é uma ótima reposição ao Danilo, acho que encaixa muito bem junto do Zé Rafael, é um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica, o Abel gosta bastante dele, eu vou torcer muito para que esse negócio saia, mas sinceramente minha expectativa, minha esperança eu já nem crio mais né, eu já nem dou chance para ela nascer, estou aqui simplesmente trazendo a notícia para vocês, e esperando o desfecho dela né, não estou nem feliz nem triste, eu gostaria muito de ter o Alan, mas eu vou esperar, sabe, eu resolvi esperar, não tem aquela campanha, eu resolvi esperar, pois é, eu resolvi esperar, é isso cara, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, você ficaria feliz com o Alan, acho que seria um bom nome para o Palmeiras né, tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima.